Era pra ser só um desafio, mas olha o que que aconteceu. Eu tinha acabado de chegar nessa cachoeira e encontrei de cara o Nathan por aí mandando um mortal insano. Logo depois eu mandei meu super salto da galinha preta. E foi assim que tudo começou. O Nathan estava zombando do meu salto de galinha. Eu não gostei e fui até ele tirar satisfação. Desafiei ele a fazer o pulo igualzinho o meu. Ele falou que era muito fácil e que ia fazer muito melhor. Ele teve a cara de pau de me zoar na minha frente. Então me posicionei e lancei o salto da galinha preta. O Nathan ficou impressionado com o salto e não sabia se ia conseguir fazer. Lembre-se galera, não repitam isso em casa. Comenta aí galera quem deu o melhor salto e qual criatura que me puxou pra debaixo d'água.